Ouça, isso é apenas um sonho, mas as pessoas muito espertas podem ouvir o que os sonhos têm a lhes dizer. Então, por favor, apenas ouça. Eu sei que você sente medo, e sentir medo é bom. O medo é um superpoder, porque ninguém te disse isso antes. O medo te deixa mais rápido, mais esperto, mais forte. E um dia, você vai voltar a este celeiro. E neste dia, de fato, você vai sentir tanto medo. Mas tudo bem, porque se você for muito sábio, muito forte, o medo não fará de você cruel ou covarde. O medo poderá te fazer ser gentil. Então não importa se não há nada debaixo da cama ou no escuro, contanto que você saiba que tudo bem sentir medo dessas coisas. Eu vou te mostrar, mas ouça, apenas ouça. Se não ouvir mais nada, ouça isso. Você sempre vai sentir medo, mesmo que aprenda como escondê-lo. O medo é como um companheiro, um companheiro constante, sempre lá. Mas tudo bem, porque o medo pode nos unir. O medo pode te levar para casa. Eu vou deixar uma coisa para que você sempre se lembre. O medo faz companhia a todos nós.